5 horas e 37 minutos, o Magazine já tá de volta ao vivo. E olha, você tá pensando em mudar de visual? Ou já começou a aparecer aqueles fios brancos? Presta atenção, porque pintou a coloração que trata. Gente, a marca especialista em tratamento capilar traz esse lançamento pra você. Bio Stratus Color, a primeira coloração com tutano. Seus cabelos vão ganhar cores muito mais vivas e também maior proteção contra os danos. Bio Stratus Color tem 49 cores pra você escolher com uma formulação especial, porque ao mesmo tempo que ela vai colorir, ela nutre com tutano e também reconstrói os fios com a micro queratina. E as vantagens? Param por aí não. Tem maior rendimento, cobertura de até 100% dos fios brancos, tons intensamente duradouros, brilho extremo, maciez e luminosidade. E olha, pra uma coloração perfeita, tem a água oxigenada da Bio Stratus Color, que tem uma fórmula exclusiva que faz toda a diferença no resultado da cor. E ainda tem o pó descolorante, que é enriquecido com tutano e micro queratina, que vai proteger os cabelos de possíveis danos aí da descoloração. Bio Stratus Color, grava esse nome. A primeira com tutano na fórmula. Cores vibrantes e o máximo de cuidados com os seus fios, pra você ficar ainda mais bonita. Então não perde tempo. Quando for em farmácia, supermercado ou loja de produtos pra cabelo, compra, ó, Bio Stratus Color. Agora, vou pro palco porque ainda tem mais garantido aqui no Magazine. É isso mesmo. Hoje recebendo Israel Paulain agora, né? Boi garantido. Pegamos você no flagra. Você estava comendo... Gente, eu estava me acabando. Saborosamente... Eu estava me acabando. O dente da sua chocolate? Não, tá na hora. Tá tudo certo. Posso continuar indo. Eu e Batucada pegamos você no flagra. Verdade, gente. E a minha diretora, Josi Gomes, estava... Nath, vai pro palco e eu na cozinha, devorando doce. Olha, inclusive, antes da gente finalizar aqui, eu quero dar um recadinho pra vocês que assistem o Magazine. Daqui a pouquinho eu vou fazer o encontro, tá? O encontrinho com os fãs, com os seguidores. Vão lá no meu Instagram, nath__nascimento, pra saber todas as informações. Vão ter prêmios pra vocês e vai ser muito legal. Espero todo mundo daqui a pouco, hein? Acabou aqui o Magazine, já estou correndo pra lá. Agora é o seguinte, Israel. Vamos falar agora, né? Relembrar, na verdade, o ensaio dos bombais, fazer convite pro pessoal que está em casa, alvorada do garantido. De repente o pessoal está chegando agora, ligando a Nataliana na TV, a crítica. Então vamos relembrar. Vamos relembrar. Amanhã, o ensaio dos bombais começa às 18h no Copacabana. Eu, Nath, Ludi e todo o Magazine assistindo, a galera toda aí ligada no Magazine. O show lá, ele vai até meia-noite, então são duas atrações para o nosso garantido e duas atrações para o Boi Contrário. Eu começo a falar de contrário porque está chegando perto. Então vai estar o Arnindo lá, junto com o Tanto da Mata também vai estar lá, do lado contrário. E nós, no Garantido, com o grupo A Toada e Israel Paulain, vamos estar juntos fazendo um show muito especial com a Batucada, cantando toadas novas, já objetivando a Arena do Dombódromo. Que legal. Toadas já que vão nortear a nossa vitória, como falei para vocês todos. E já esse trabalho sendo feito todas as semanas, lá no Copacabana, no grande show. E também, durante a semana, ensaios na quinta-feira. Não é isso, no SESI? Na quinta-feira, ensaio no SESI, que é ensaio técnico para poder pegar as toadas todas e tudo mais. Lembrando que as toadas todas já estão, inclusive, passadas com a Batucada. Tudo isso, vocês acompanham lá no Copacabana, amanhã, ao vivo, a partir das nove da noite, eu vou estar lá. Agora, você sabe que é tão vermelho, que até o relógio, olha só. Até o relógio é vermelho. Não pode ser de outra cor, né? Presente da esposa, viu? Eu mais me surpreendo com quantos objetos que tem, assim, das cores que eles usam, assim, para o boi. Tudo tem que ser caracterizado. E lembrando que tem a Alvorada também. Alvorada dia 30 de abril. Tudo preparado. Alvorada tradicional. Muitas caravanas, não só de Manaus, como todo o Brasil, para ir à Alvorada, que é a maior festa de rua, de Goi Bumbá da história. Isso já tem mais de 100 anos. Então, vai ser uma Alvorada muito especial. E que toda a crítica também vai estar presente lá, com certeza. E eu quero convidar a nossa nação vermelho e branca do Magazine para fazer parte também. Vai ser muito legal. Tá todo mundo convidado, então. Próximo. Agora, minha produção, a gente errou numa coisa aqui, viu, produção? O microfone, a cor do Israel, tá amarelo aqui. Tinha que sair o microfone pra fazer vermelho. É verdade. Pelo menos no centro do contrário, tá tudo certo. No centro do azul, tá bom. Gente, é na cor do chipinho do boi. Chega pra cá, boi. Pronto, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Pro amarelinho. Ih, vai pra amarelinho, tá tudo em casa, ó. Tudo em casa. Olha, gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente quer agradecer aí a sua companhia. Desejar um ótimo fim de semana pra vocês. Segunda-feira estamos de volta, a partir das 3h45. Mas é claro que a gente não vai embora, né? Sem ouvir mais aí um pupurri das toadas, sensações do garantido. Deixa comigo. Eba! Então, olha, pra você, um grande beijo, um excelente fim de semana. Aproveite bastante, que o Papai do Céu lhe abençoe. Não esquece que amanhã tem ensaio dos bobagem, garantido, caprichoso. Vai ter muito boi ainda nessa temporada. Um excelente fim de semana. E vamos encerrar aqui. Batucada do boi garantido, Israel Paulaí. E os dançarinos aqui maravilhosos também. Somos um show. Muito legal. Du, somos um show. Somos um show. Somos um show. Eles são um show mesmo. E o garantido aqui. Do boi lindo. Do boi lindo, branquinho. A estrela maior, né? Quer dizer, estrela não. O coração maior. O coração maior. O coração maior. Pronto. Beijo. Tchau, gente. Vamos que vamos. Vamos, o exército berbeiro chegando aí, galera. Obrigado, governo do Amazonas. Treme, febre, balançar, arrepiar. Treme, febre, balançar, arrepiar. Alô, galera. Obrigado, movimento, amigos do garantido. Amazonas, tu. Valeu, associação dos artistas de toada. Chegou o exército vermelho. Perreches e patoqueiros. Na Baixa do São José. Contrário. Peixetes em casa de cava. Ou a turma lá na Baixa. E não há rega pra ninguém. Parar de tanta gabolice. Tu nascerdes pra ser vice. Tô eterno campeão. O couro que vem da arquibancada. E os camisa encarnada. Em o estrondo de canhões. Prepara a vontade de esparar. Vai abalar, enlouquecer. O exército vermelho. Garantido até morrer. Vai abalar, enlouquecer. O exército vermelho. Chegou o exército vermelho. Perreches e patoqueiros. Na Baixa do São José. Contrário. Contrário. Mexestes em casa de cava. Ou a turma lá na Baixa. E não há rega pra ninguém. Parar de tanta gabolice. Tu nascerdes pra ser vice. No eterno campeão. O couro que vem da arquibancada. E os camisa encarnada. Em o estrondo de canhões. Agora batucada. Vai Francisco a vontade de esparar. Vai abalar, enlouquecer. Enlouquecer o exército vermelho. Garantido até morrer. Vai abalar, enlouquecer. O exército vermelho. Garantido até morrer. Vai abalar, enlouquecer. O exército vermelho. Toda a ilha vai tremer.